No novo formato do Banchetes da Cidade, todas as quintas-feiras, teremos um quadro para falar do amigo Pet. Vamos mostrar aqui como adestrar um cachorro, como cuidar do seu amigo Pet e muitas outras curiosidades e informações no quadro Pet Notícias. Eu tenho o prazer de abrir o quadro com a participação de um dos maiores adestradores de cães do Brasil. E ele é de Sorocaba. Está aqui o meu amigo Isval Lara. Obrigado por aceitar o convite, viu Lara? Obrigado, pessoal. É um prazer tê-lo aqui. Quem é esse aqui? Oi? Quem é? Pata. Aquiles? Pata? É. Aqui? Vai cumprimentar? Pata. Aê! Muito bem! Seja bem-vindo, Aquiles. É um Golden Retriever? Golden Retriever. Exato. Aquiles. Aquiles, o nome dele, está certo. Bom, qual trabalho as pessoas precisam e que você, na verdade, primeiro desenvolve lá no seu centro de treinamento, Lara? Exato. Nós temos o trabalho de adestramento para todas as raças, temos o curso de formação de adestradores e temos também o trabalho, o serviço de hospedagem de cães. Qual a importância, Lara, de desenvolver um cão, um comportamento adequado? Correto. O objetivo do adestramento é enfoque educativo, né? É uma relação melhor com o dono e o cão, é uma atividade para o cão, também a prevenção de acidente e, enfim, tudo melhora quando você tem o trabalho de adestramento bem dirigido. É possível evitar aquele incômodo do cão ficar pulando nas pessoas, Lara? Sim, claro, o ideal seria não deixar desenvolver esse comportamento, né? Sempre agradar o cão com as quatro patas no chão, seja em pé ou seja sentado. Por exemplo, quando chega em casa, dá um tempo, não vai aquela coisa, ah, que bonitinho, né? Pois é, exatamente esse estado emocional que motiva o cão a pular. Certo, né? Então, nós temos que procurar agradar o cão, tocar no cão ou mesmo se der algum biscoitinho para ele, sempre com o cão com as quatro patas no chão. Aí ele passa a respeitar o dono. Exato, não reforce o comportamento que você não quer, ou seja, se ele pula em você, não agrade ele. Tá certo. E nem dê o biscoitinho para ele, porque você está reforçando o ato de pular. A gente tem um vídeo que eu vou colocar, peço para você ver aqui, Lara, porque tem um vídeo de uma pessoa que está fazendo uma coisa que eu acho que não é legal, está um pouco desrespeitando o cão. Então, veja aqui, Lara, com a gente. Não sabe aí que tu tá armado, hein? Não sei se tu tá armado aqui, viu? Que é polícia, viu? Tá devendo a justiça, viu? Não é não, pai. Abaixa a cabeça, não é não. Não é doido, hein? Abaixa a cabeça. Eu vou olhar no computador se tu tá devendo a justiça, viu? Não, não. E ele quer que tá aí? A você tá liberado. É isso aí. É, pode até parecer engraçado, mas é uma brincadeira que se deve evitar, né? Deixar o cão em uma situação de sem missão não é legal, né? Exato. O trabalho em si, por pouco tempo, se o cão não tem nenhum problema de articulação, nenhum problema de coluna, não há problema algum. Talvez a forma de conduzir pode ser um pouco mais respeitosa com o animal e tal, mas sempre prevenir a integridade física e a própria moral e o relacionamento com o cão. Então, pras crianças que estão em casa, pra todo mundo que tá em casa, gosta de ver a apresentação, eu vou pedir pra você fazer uma demonstração com Aquiles. Fique à vontade aí. Vamos lá, bebê. Você pode ir falando. Isso aí é o de trançar a perna, né? Exato. Em movimento, né? Sim. Caminhando. Vamos, junto. Senta. Fica. Deita. Senta. Comprimenta. Fica. Senta. Que bonitinho. Aqui. Back. Fica. Senta. Tchau. 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 Aqui. Jornal. Senta. Tem jornal? Dá o jornal aqui. Fica. Alex, dá o jornal aqui. Por favor. Senta. Fica. Joga o jornal. Pra pegar o jornal em casa. Fica. Isso. Busca o jornal. Busca. E aí. Aqui. É isso aí. Pra terminar... Bom, pra terminar, eu vou pedir pro Lara ficar mais um bloco aqui. Pode ser, né, Lara? No próximo bloco... Você não quer saber a idade dele? Vamos chamar já, já. Mas daqui a pouco a gente vai mostrar outros truques com outro cachorrinho. Aqui no Manchete de Noticidade. Que é um... O cachorrinho branco que tá aí. É o dólar. O dólar. Quantos anos ele tem? Ah, quer perguntar? Pergunta quantos anos ele tem. Quantos anos você tem? Três anos. Três anos tem o Aquiles. E daqui a pouco, então, a apresentação do... Do dólar. É um... Jack Russell. Jack Russell. A gente continua com o quadro Pet Notícias falando sobre adestramento básico com o Orisval Lara, que agora está acompanhando um cãozinho chamado Dólar. É isso, Lara? É isso aí. É um Jack Russell, né? É um Jack Russell. Ele é muito bonitinho, hein? Ô Lara, tem gente que mesmo com um cãozinho assim menor, tem dificuldades pra colocar a coleira no animal. O que que poderia fazer? Você tem que pôr... Você tava falando pra mim que tem que pôr um... Como é que faz? Exato. Ele pode ficar um pouco inseguro por dois motivos. Põe um agrado, né? Um, porque ele é mesmo um pouco medrosinho, meio assustado, e o outro porque ele adquiriu... Sei. Às vezes, no passeio, um puxão sem querer e tal, ele ficou com medo. Então, é muito interessante fazer uma preparação pra ele aceitar de uma forma mais agradável. Muito bem, mostra aí. Então, você tem uma comidinha. É isso aí. E ele... Qual que é a ideia? Fazer ele entrar dentro da coleira ou do enforcador, né? Olha lá. Isso. E ele entrar dentro. Até vai se adaptando, adaptando de tal forma, que depois ele vai entrar quase sozinho, entendeu? Ok. Isso. Ah, que bonitinho, né? Então, essa é a dica pra facilitar você colocar o equipamento, a coleira ou o enforcador no cão, sem problema, sem estresse e sem... Outra dúvida, Lara, é a alimentação, não é? Até, é... De que forma oferecer a comida, não é? De que forma é possível ter uma interação entre o animal e o dono, mesmo na alimentação? Você pode ter esse contato. É muito importante que tenha o momento certo da alimentação, né? Geralmente, é duas vezes ao dia um cão adulto e é importante que seja uma vez de manhã e outra à tarde. Então, não deixar o alimento à vontade pro cão, porque isso traz muita coisa de ruim, né? Não é higiênico. E uma ou duas vezes por dia, Lara? Em geral, duas vezes ao dia. Duas vezes ao dia. Duas vezes para os cães adultos. Não deixar na comida no potinho, porque pode juntar rato, algum outro animal. Exatamente, moscas, insetos, entendeu? Se coloca algum adicional pra ser mais estimulante pro cachorro, pode azedar, ficar ruim. Então, é tudo de ruim, você não sabe quanto o cão come, nem nada. Toda quinta-feira nós vamos estar com quatro aqui, Pet Notícias. Você pode mandar perguntas e dúvidas ao longo da semana, que o Lara, que tá se posicionando aqui pra fazer uma apresentação, ele vai estar aqui pra responder. O que nós vamos mostrar agora, Lara, é um truque pra um cachorro aceitar ou não o alimento. Você tava falando de comida aqui. É bem interessante, vamos ver. Isso, que interessante. Eu mostro esse truque pra ressaltar que nunca se deve oferecer batata frita pro cachorro, não, Lara? Exato, né? Alimento pra cães, alimento pra cães. De humano é pra humano. Nós não podemos cair nesse erro, porque tem alimentos que, inclusive, fazem mal. Muito mal. Mas tem gente que dá um pãozinho, que dá um negocinho pro cachorro, né? Aí fica obeso, né? Tem que evitar, tem que ver que tipo de alimento que ele tá oferecendo, porque pode ter problemas, inclusive, outros problemas, além da obesidade. Eduardo, Paulota, dá um close aí no dólar. Vê se dá pra dar um close no dólar. Olha só, esse dólar tá quietinho, ele não é muito grande, esse dólar. Ele é baixinho, é ótimo, um dólar pequenininho, assim, o dólar. Senta, cumprimenta, fica. Bom, por falar em truques, vamos então ver o dólar. O que o dólar pode mostrar aos nossos amigos lá de casa. Ele já tá mostrando. É com você, Lara. Senta, fica, gira, gira, fica, gira, fica, aqui, senta, cava, 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 ok, bem, rola, 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 aqui, junto, ok, junto. Vamos posicionar ele, e qual a novidade? O outro, senta, fica. Tem truques que é difícil, hein? É, é difícil. E ele também tá num ambiente aqui que ele não tá acostumado, né, Lara? Exato, né? Senta. Um truque muito difícil é fazer ele subir nas costas de alguém. É, é um pouco difícil. É um pouco difícil. É. Quanto tempo eu tenho de programa? Eu vou ver aqui. Como? Eu tenho três minutos? Então, já que você falou que tenho três minutos, vou fazer o seguinte. Você falou de subir nas costas, é uma missão quase impossível? É, é difícil pra ele, né? Hã? É, é um pouco difícil, hein? Será? Será que o dólar vai conseguir? Vamos, mas eu quero nas minhas costas, não na sua, porque na sua parte ele sobe sempre. É. Como é que faz, Lóia? Então, vamos lá. Missão impossível pro dólar, pode fazer. Então, você vai abaixar um pouquinho, procurar deixar as costas planas. Ah, vamos ver aqui. É. Fica. Não tem coluna de coluna, não, né? Não. Lá vai. Vamos ver, peraí. Preparado? Fica. Bora. Ai, que situação ridícula. Fica. Ai, ai, ai. Senta, deite, senta, cumprimenta, cumprimenta. Dá pra abrir o braço aqui? Fica, dá. Fica. Vamos lá. Aí, aplausos do público aí, ó. Fica. Isso. Fica, fica. Pode descer? Golden. Junto. Senta. Fica. Isso. Deite. É isso aí. Junto. É isso aí. Esse exercício é andar junto, né? Junto. 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 Ok. Uh, bom menino, hein? Ok. Que bonitinho o dono. Isso. Bom menino. Bom menino, hein? O pessoal em casa tá gostando? Pode mandar perguntas. Ao longo da semana, você manda a pergunta, o Lara vai responder. Pode mandar no nosso WhatsApp que tá aí pra você. Ô, Lara, qual a importância de se adestrar um cachorro, hein? Melhora a relação com o dono, né? Adestrar um cachorro é enfoque educativo. Então, isso é muito importante. As pessoas devem procurar orientação para o treinamento, para o devido treinamento, uma boa qualidade de trabalho, pesquisar um bom treinador. Fica. Eu vou trazer o nosso amigo Aquiles. Então, eu vou pedir para o Aquiles entrar? Entra aqui, Alex. Pode trazer, Alex. Pode trazer o Aquiles aqui. Eu vou fazer o seguinte. Deixa o Alex aí contigo? Sim. Aí. Bom, beleza. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Fica. Isso. Pode vir aqui, Alex. O que eu vou fazer? Pede para eles ficarem aí. Isso. O que eu vou fazer? Eu vou agradecer. Fica aqui comigo, aqui do lado aqui, ô Lara. Eu vou agradecer a sua presença aqui no Manchete Sudocidade, viu, Lara? Perfeito. Coloca o contato do Lara, da equipe dele, para quem quiser algumas informações. Está aí, Lara. ctc.com.br, é o site, né? Exato. O nosso e-mail. E ctc Sorocaba, tem o e-mail aí e tem o telefone também. O nosso telefone também. Qual é o telefone? Você lembra de cabeça? Vamos lá. Bom, mas está aqui, ó. Tá. 997332372. Bom, eu quero agradecer muito a sua presença aqui, viu, Lara? Agora, antes de encerrar o jornal, parabéns à cidade de Cesário Lange, que hoje está completando 59 anos. Grande brejo aos moradores da linda cidade de Cesário Lange. Eu espero que todos vocês tenham gostado do programa de hoje. Mas olha, Lara, você vai se despedir agora, não é? Fico agradecido. Eles também vão se despedir. Ah, eles vão se despedir também? Vão se despedir também. Ah, então tá bom, porque é o seguinte, será que o Aquiles e o Dólar podem se despedir também, ou, Lara? De um jeito todo especial? De um jeito todo especial. Então, peraí, fica ali, fica ali, Lara, para ele poder ficar de frente para a câmera ali. Vamos lá. Deixa eu ver como é que vai ser. E, atenção, cumprimenta, 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 fica. Ih, tem palmas aí, não? Aê, palmas. Então você fica agora com o Futebol Esporte Show, outras notícias às 7h20 da noite no Noticidade. Tenha um ótimo dia hoje, fique em paz. Seja feliz como o Aquiles e o Dólar. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde.